Então vamos lá, tem os protagonistas aqui também. É obrigado, me entende também falar aqui. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like aqui no nosso vídeo e vamos que vamos, meu povo! Fala, galera do nosso canal! Paz e bem! E aí, tudo bem com vocês? Mais um prato para vocês fazerem em casa, aprenderem a fazer em casa. Estou novamente aqui com o Janice, cozinheira de primeira e vamos que vamos! A gente vai fazer hoje uma torta de sardinha, meu povo, que é daqui, hein? É do balacobaco, como se dizia no meu tempo de vovô. É no meu tempo não, no tempo de vovô. Então vamos lá, o Janice agora vai tomar a direção aqui, vai dar as coordenadas. Eu vou só olhar, observar para aprender e fazer também em casa. Então vamos que vamos! Então galera, a gente vai começar, né? Então a gente vai precisar de um liquidificador para fazer a torta de sardinha. Quatro ovos, 200 ml, pode ser óleo, eu usei um pouco de óleo e um pouco do óleo da sardinha, para ficar mais gostoso, das três sardinhas. Então a gente vai usar 200 gramas, 250 gramas de leite em pó, fermento, massa de trigo, com fermento também pode ser, para a massa. E aí para o recheio a gente vai usar queijo parmesão, aliás, para a massa, queijo parmesão. E para o recheio a gente vai usar três sardinhas, duas sardinhas de milho verde, é opcional, quem não gostar, não come. Azeitona, também é opcional. Orégano, meio pimentão, uma cebola cortada, um pouco de coentro, a quantidade você que sabe, e um tomate picado. Então vamos lá para fazer a massa. Ah, e também a gente vai usar uma forma untada e farinhada, para colocar a nossa massa. Então galera, a gente vai começar. Primeiro a gente coloca a parte líquida. Colocar os ovos. São quatro ovos. Já estou quebrando direto, porque os ovos são novinhos. Eu comprei ontem. E aí não tem necessidade de regrasso a casa. Vamos pôr o óleo. São 200 gramas de leite para 500 ml de água. Colocar o leite. 500 ml de água. E a massa eu vou acrescentando aos poucos. Levo uma pitada de sal. Não muito, só uma pitadinha. Para dar um gostinho. A gente vai bater. Corta a gente. Corta a gente na parede. Na parede. Então galera, a gente vai agora aqui pegar e acrescentar a massa. A gente já colocou, já bateu bastante. Aí agora a gente vai acrescentar o queijo parmesão, que é na massa também. O pacotinho de 40 gramas. E duas colheres bem generosas de fermento em pó. O fermento pode ser da sua preferência. Lembrando que na massa já tem um pouco de fermento, mas é insuficiente, que a massa tem que ficar fofinha. E aqui a gente vai só bater um pouquinho e já vamos levar para a nossa forma untada. E para a linha. Pois é galera, voltando aqui, fazer uma pequena demonstração do nosso bom ovo. Não tem que ser feito com bom ovo. Bom, enfim. É, fazer uma perguntinha básica. Qual o único prato que nunca sai reto? A torta! Então gente, a gente já preparou a massa. Aí antes de colocar ela na forma untada, né, enfarinhada, a gente vai misturar logo os ingredientes do recheio. Então a gente vai colocar a sardinha, são três sardinhas, certo? A gente já tinha colocado o óleo, lembra, na massa. O milho verde, tem pessoas que não gostam, eu adoro. E quem não quiser, não conta que rei mais, né? Azeite, cana. Sem caroço, de preferência. E as verduras, uma cebola, porque eu gosto bastante. Coentro, à vontade. A quantidade do coentro, quem diz é você. Pimentão, meio pimentão, médio. E uma tomate. E uma pitada de orégano. A gente coloca o orégano dentro do recheio e também joga por cima da torta pra dar aquele gostinho maravilhoso. E eu também adoro. Uma colherzinha de orégano. A gente vai misturar tudo, olha o que vem aqui. Unir o máximo possível. Gente, o cheirinho tá tão gostoso. Se quiser pra vocês sentirem. Pronto, a gente tá misturando aqui os ingredientes. Já tá bem misturadinho, ó. Bem uniforme. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer no próximo passo? Pegar a massa, que já tá pronta. Dar só mais uma pulsadinha básica. Dar aquela misturadinha básica. A gente coloca a metade da massa no fundo da forma. Certo? Cobrir toda a forma. Uma camada fina, que ela vai enxar. E vamos colocar o recheio. Então, a gente pôs todo o recheio. Tem que desperdiçar, não é verdade? Então, a gente agora vai cobrir o resto do recheio com a outra metade da massa. E por último, como eu falei pra vocês, a última pitadinha de orégano. Eu vou pegar com a mão mesmo. E dar aquela... E é essa aí, pessoal. Já tá pronta. Agora a gente vai só levar ao forno, mais ou menos 40 minutos. Certo? Que leva o tempo médio de terminar aqui a nossa torta de sardinha. Aí, quando terminar, a gente vai partir pra vocês verem como ficou. Se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. E vamos que vamos, meu povo. Fala, galera. Tá aí, olha, o resultado final. Depois aí, cerca de 40, 45 minutos de forno. Temperatura alta. Show de bola o resultado. Vocês teriam que sentir o cheiro disso, meu povo. Tá bom demais, papai. Assim, lembrando. Olha só, gente. Nós recebemos o nosso canal, o primeiro comentário em inglês. É isso mesmo, em inglês. E aí, eu me lasquei todinho. Porque meu inglês foi de sexta no ano. Foi só o verbo to be. Enfim, mas graças a Deus, tem o Google, o Pai dos Burros. Eu fui lá e pude traduzir o que o rapaxinha colocado. Eu não vou nem tentar falar o nome do perfil, né? Pra não passar mais vergonha ainda. Mas teve o primeiro comentário, quer dizer pra ele que a gente faz os vídeos do fundo do coração. A gente faz com amor, tá? Continue ligado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Dedina o like, meu povo. Dedina o like. A plataforma do YouTube entende que os vídeos estão tendo relevância. O pessoal está gostando. E aí, ele vai impulsionando. Dedina o like, viu? Se inscreva. E agora, Janice vai partir aqui e finalizar. E vai mostrar o resultado final dessa torta deliciosa. Tá mais difícil. A parte mais difícil agora, ó. Gente, tá dando água na boca. E aí? Servidos? Show, hein? É show, papai! Valeu! Fala galera, tô aqui de volta, rapidinho aqui, só pra fazer aqui uma pequena demonstração da... Da nossa, da nossa, da nossa, da nossa... Da nossa, da nossa... Da nossa... Olha que eu vou sentar um... Piii! Tchau, tchau, tchau! Não, não, não.